Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que você tá hoje? Tudo bem, pessoal? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West E mais dicas, né, que vocês têm pedido, têm comentado nos vídeos e tal E eu achei interessante fazer vídeos, né, tirando essas dúvidas Pra que não só você tenha a sua dúvida, né, respondida Mas como também outros que talvez tenham aí o mesmo problema, a mesma dúvida Tenham aí a questão sanada, tá bom? Mas antes, já peço pra vocês deixarem aquele like trucidador Meu, vai lá, é o seu poder aqui na plataforma, um doce, né? Então vai lá, já deixa aqui no início do vídeo o mesmo like Se você não gostar no final, se esse vídeo não te ajudar Se você achar que não, isso aí não, nada a ver Beleza, você tira, não tem problema nenhum Mas vamos fazer um acordo? Coloque seu like agora pra ajudar o canal na plataforma, tá? Se você ainda não for um inscrito do canal Fica aqui o convite, conheça o nosso conteúdo Dá uma olhada, veja os vídeos Participe das lives que acontecem aqui no canal também Quem sabe você acaba gostando do conteúdo, né, meu? Se você gostar, pô, fica com a gente, se inscreva Vai ser demais a sua companhia aqui todos os dias Galera, é o seguinte Esses dias atrás nós fizemos um vídeo, né? Onde eu mostrei a localização aí de algumas máquinas Alpha A galera tava com dúvida em como encontrar a carnificina Alpha Como encontrar também, como é que fala? Era a carnificina, era a gouro também E de quebra a gente acabou encontrando até a ave tempestade Alpha, né? Se você não viu o vídeo, tá aqui o cardzinho passando Vai lá, encontra, né, também esses animais, essas máquinas Através do vídeo, se você tá com essa dúvida E através desse vídeo, pessoal Bastante gente chegou e falou Pô, Cali, eu não tô encontrando máquina tal Não encontro a variação Alpha de máquina Y Falei, bom, é o seguinte Eu vou fazer vídeos, tá, pessoal? Mostrando a localização de cada máquina que vocês tiverem problemas Em encontrar no mapa do jogo, tá? Então comentem Calil, ó Eu não sei onde tem tirânico Alpha Calil, eu não sei onde tem ave tempestade Alpha Calil, eu não sei onde tem brutamonte Alpha Não sei Cara, vai me perguntando que eu vou fazendo vídeo separado pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje, como vocês já viram na Tombineia, no título Eu quero mostrar pra vocês a localização de Rastejador A cobra, o Sleifer Fang, né? A terrível A terrível Muita gente não tá encontrando ela no mapa Não sabe onde achar Alguns até sabem, mas não sabem onde encontra a variação Alpha dela, né? Galera, é o seguinte Ela tá no meio do deserto Aqui na região de Las Vegas, tá ligado? Onde você faz a missão pra poder pegar a função subordinada da Gaia Poseidon Tá bom? É bem nessa região aqui Neste ponto exato Tá vendo aqui, ó? Local de Rastejador Tá vendo aí? Olha ele aqui Beleza? Então vamos lá Primeiro, vamos encontrar o Rastejador normal Existem outras localizações do mapa também Mas eu vou dar uma única referência Porque aqui eu sei que você encontra o normal E você encontra o Alpha também É o mesmo ponto, galera É o mesmo ponto Então o que você vai fazer, mano? Lembrando que a maioria das máquinas, tá? Que você precisa fazer Precisa encontrar, né? A variação Alpha dela Você encontra no período da noite ou madrugada Eu sei que existem máquinas e máquinas Algumas você só encontra Alpha de manhã Algumas você só encontra Alpha de tarde e tal Mas a primeira dica que eu te dou É ficar no... É fazer, né? O tempo passar no jogo Pra ficar de madrugada E ir lá tentar, tá? Se não der certo Se não der certo Nem com as dicas que eu vou dar Que eu dei no outro vídeo E vou dar nessa daqui, né? Aí sim você procura em outros horários, tá bom? Mas vamos lá Ó, vamos pra cá, ó Vocês vão ver que nós vamos encontrar aqui Um rastejador normal Não é Alpha, tá? Ó De novo Localização aqui rapidão pra vocês Tá aqui, beleza? Vamos lá Ô, meu Deus do céu Vai viagem rápida aí, pô Tô apertando o botão errado Não vai fazer nunca Bora Viagem rápida aqui Realmente é rápida E, ó Tá aí Chegamos Cadê a danada? Ó, ela vai tá ali, ó Tá vendo lá, ó? Lá no fundo Tá vendo lá? É a versão normal dela, tá? Vamos lá na Mocó Ela sempre vai dropar aqui, galera, ó Rastejador Beleza? É a versão normal Tá, Calil Eu quero a Alpha O que que eu faço? Beleza Beleza Vamos lá Essa máquina Na variação Alpha Você encontra De madrugada Então você tem que encontrar o quê? Um abrigo Abrigo, galera São esses lugares aqui, ó Que parece que tem um X e uma gotinha Tá ligado? Embaixo Vai pra ele Como essa máquina Eu tenho certeza Que ela aparece de madrugada Você já vem aqui, ó Senta no banquinho E coloca a opção Madrugada Avançar a hora Madrugada Beleza Ficou de madrugada? Vamos voltar Pro mesmo ponto Pro mesmo ponto Ela tá aqui, ó Vamos lá Agora Ela vai dropar Pra mim A versão Alpha Vocês vão ver O jogo vai dropar A versão Alpha Do rastejador Ó Tamo aí Madrugou Cadê? Eu sempre erro O caminho, pô Olha lá, galera É o Alpha Tá vendo lá, ó Rastejador Alpha De longe Você já percebe Que é o Alpha Por causa das placas escuras No corpo da máquina, né Não tem erro, cara Não tem erro Calil Eu fiz exatamente Isso que você falou Velho Eu fiz exatamente Isso E aqui Não veio Um rastejador Alpha Toda Já fiz umas 3, 4, 5, 10 vezes E vem o rastejador normal Galera Isso é um bug Que existe no jogo Ok? Se acontecer isso com você O que que você vai fazer, mano? Você vai sair do jogo Fechar o jogo Beleza? Abrir o jogo novamente E vir pra cá 99% De certeza Que vai aparecer O rastejador Alpha Pra você Porque isso é um bug Do game Até o momento Isso aí não foi corrigido Que eu vi que bastante gente Encontrou esse tipo de dificuldade Eu encontrei Esse tipo de dificuldade Esse tipo de problema Quando eu estava numa live Procurando por um Carnificina Alpha Tá? E tá aqui, mano Geralmente Pra que que a galera Procura essas máquinas Alpha? Pra poder farmar peça E poder upar Suas armas Como também as armaduras Se você não tá querendo Ter um combate Justo com ele Você realmente quer Acabar com ele Farmar E ir pra fogueira Voltar pra ele Dropar aqui de novo Galera O jeito mais fácil E rápido De fazer isso Já falei no outro vídeo E volto aqui É você vir aqui na dificuldade E colocar Personalizada Aqui no personalizada Você vai colocar no história Que o história É o ultra easy Do game E no saque fácil Você coloca sim O que que significa Esse saque fácil sim Você quebra o padrão Do Forbidden West Que o padrão do Forbidden West É você destruir Remover as peças Específicas Da máquina Antes de derrotá-la Porque quando você a destrói Essas peças específicas Que servem pra você Upar a traje E tal Essas coisas Elas quebram Se você coloca Saque fácil sim Não importa A maneira com a qual Você vai derrotar A máquina Quando você a derrotar Todas as peças Vão continuar nela Pra saque Como nós colocamos aqui No ultra easy Cara É GG A gente tentar Detonar a máquina Porque ela fica realmente Muito 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 Fácil Pronto Já foi O rastejador alfa Tá derrotado E quando você for saquear Olha aqui Todas as peças Estão disponíveis Pra saque Por conta do saque fácil Inclusive Essa daqui Por exemplo Que eu tenho certeza Que é uma peça Que aquela Aquele esmeril Que fica no pescoço Tem 3 ou 4 No pescoço dele E você Pra pegar essa peça Você tem que remover Na flechada Antes De derrotar a máquina Com o saque fácil Tá tudo aqui Olha que beleza Você pega aqui Pegamos tudo Pegamos Calil Grita aí Molecada Pegamos Pegamos Calil Aí o que você faz Simples Vai na fogueira Outra vez Se a ideia É farmar Esse É o melhor Método É o melhor Jeito Tá Vamos lá Voltamos Vamos lá Pra Cabreúva Lá pra Pindamonhangaba No seu caso Se você estiver usando Um Playstation 5 Você pode fazer Igual eu estou fazendo Aqui Que por conta Do SSD A viagem rápida É realmente Muito rápida Se você está Utilizando o PS4 E a sua viagem rápida Não estiver Aceitável Tá devagar Pra caramba É só você se afastar Consideravelmente Da máquina Voltar Que ela vai estar Lá de novo Tá Vocês vão ver aqui Ela vai lá Ela vai estar Lá de novo Olha lá Já dropou Outra vez Por ser De madrugada Quem que está lá A versão Alpha Tá vendo Mesmo esquema Velho Mesmo esquema Vai lá Tá no super Ultra easy Cutuco o bicho E vai Ó Ó Errei Droga Olha o dano Mano É tudo muito Simples Tudo muito fácil Nossa cara Abraço Já era Morreu Tá vendo Já foi Você vai lá Pega Tudo Outra vez E dessa forma Meu irmão Você vai farmar Pra poder upar Toda E qualquer Arma Né E armadura Que exigir Máquinas Alpha Pra você Todas as máquinas O procedimento É exatamente O mesmo Podendo mudar Talvez variar O horário Mas sempre Tente de madrugada Que a maioria deles É nesse horário Que aparece Fez de madrugada Não apareceu Sai do jogo Entra de novo Não apareceu Testa outro horário Que é batata Beleza Pessoal Espero ter te ajudado Se te ajudou Por favor Comenta no vídeo Que eu fico muito feliz Em saber Que o tempo que eu investi Pra fazer o vídeo Ajudou alguém Comenta aí Calil Deu certo Deu bom Obrigado Tamo junto É nóis Molecada Pessoal Vou ficando por aqui Se for confortável Da sua parte Me siga nas redes sociais Pra não perder Os nossos conteúdos Twitter Instagram Porque o Youtube Não tá entregando Notificação pra galera E se você é um desses Que não tá recebendo Vai lá nessas redes sociais Que eu aviso Em todos os vídeos E lives Que rola aqui no canal Tá bom Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau